Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 3 de setembro, o nosso mercado de transferências já fechou e o Benfica foi um dos grandes protagonistas na reta final. Vê as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 3 de setembro e no dia 3 de setembro de 1986 disputava-se em pleno estado da luz a Taça Amizade, um troféu amigável de pré-época que dava assim a conhecer aos milhares de adeptos que se deslocaram ao estádio os novos jogadores do Benfica e o nosso adversário era o Belenenses. O Benfica acabaria por ganhar por 2 a 0 com gols de Edmundo e Lui Águas e o momento alto do dia foi quando o nosso presidente ofereceu assim ao presidente do Belenenses uma taça em forma de águia como símbolo de amizade. Uns momentos em que na altura os presidentes eram amigos e que o futebol era muito mais do que guerrilhas fora dos relevados. Mas enfim, isso era o futebol de antigamente. Agora, ainda antes de começarmos as nossas notícias, quero relembrar que esta noite estaremos em direita a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertulia de análise esportiva semanal, onde iremos ter muito para debater, pois vamos falar não só na análise esportiva da partida contra o Moreirense, que não correram nada bem, como também das novas adições de mercado, ou seja, das contratações do Sport Lisboa e Benfica, que acabam por fechar este mercado de transferências, na minha opinião, em grande. Mas já iremos lá, pois temos muitas notícias para avaliar hoje. Por isso, já sabes, hoje a partir das 9h30, em direto, Bolo Centro. Vem bem ficar connosco. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Dragões ao sprint. Francisco Moura e Tiago Jaló, confirmados no Futebol Clube do Porto, em cima da linha da meta. O lateral custou 5 milhões de euros e fica com clausa recisória de 60 milhões. Já o central chega por empréstimo de um ano da Juventus. E, entretanto, Galeno é reforço. A transferência para o Alatead, por 50 milhões de euros, caiu. E agora vão dizer que a culpa é do Benfica, pois quem votou esta transferência, aparentemente, foi o novo CEO deste clube, ou seja, Domingos Soares de Oliveira. Enfim, o Futebol Clube do Porto também, bastante animado neste fecho de mercado. Ainda aqui, fecha o mercado. Todas as saídas e entradas para conferir nas páginas centrais do jornal O Jogo. E, entretanto, no Sporting, Arder veio pelos títulos. Avançado apresentou-se e apontou o Yulmande como decisivo para decisão fácil. Espero conquistar muitos troféus. No Braga, João Ferreira contratado e João Mendes cedido. Já no Guimarães, Spartak quer levar mangas. E ainda aqui na seleção, Cristiano Ronaldo diz, nunca me passou pela cabeça abandonar. Diz que quando não se sentir útil, sairá pelo próprio pé. Todos esperamos que isso seja realmente uma realidade. E neste momento, já o disse várias vezes, ainda acho que Ronaldo pode ser bastante útil à seleção. Só não precisa de jogar todos os jogos, todos os minutos. Um bocadinho à imagem do que acontece com Di Maria no nosso Benfica. Mas, enfim, por falar em Benfica, vamos então ver os destaques do nosso Curioso. Ague Turcoglu completa ataque. Águias pagam 12 milhões de euros ao Galatasaray pelo extremo turco. João Mário, certo no Besiktas. E Marcos Leonardo, oficial no Alilal. Ora, isto sim foi um dia bastante movimentado para o nosso Benfica. Mas ainda antes de comentar estas transferências, quero relembrar que já se viu o vídeo de transferência de Amdoni e Caboret. Ou seja, o vídeo de apresentação dos 9 reforços encarnados. Aqueles que já foram oficializados. Temos então o novo avançado e também o lateral direito em análise. Por isso passem por lá e deixem a vossa opinião nos comentários. Relativamente aqui a estas transferências, vamos começar pelas que têm menos importância. Marcos Leonardo, na minha opinião, já era uma transferência certa e um dado certo no dia de ontem. E foi apenas a confirmação por parte do Benfica. João Mário aparentemente está a caminho do Galatasaray e renderá ao Benfica 5 milhões de euros. Um mal amado para o estado da luz. Um mal amado para os adeptos. Que assim sempre estará de partida de forma definitiva. Relativamente a Haktur Koglu, o que dizer? Para mim, o Benfica fez este mercado de transferências em grande. Já o disse ontem num short. Para mim, este jogador é craque. E agora vocês perguntam. Mas tu vês a Liga Turca? Não, não vês a Liga Turca. Onde é que eu vi este jogador jogar? Na preparação para o Euro. Pois eu fiz o vídeo de análise da equipa da Turquia, como fiz de todas as seleções, e conheço bem o potencial deste jogador. Na minha opinião, é um jogador à imagem de Neres. É um extremo puro e clássico, mas tem muito mais drible e muito mais atitude em campo. É uma mistura mais ou menos entre Neres e Rafa. E acho que é um jogador bastante útil e que nos vai dar grandes momentos no estado da luz e fora do mesmo. Por isso acho que o Benfica acertou em cheio nesta operação de mercado. Enfim, o tempo dirá se eu estou certo ou se estou errado. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Haktur Koglu sobre a meta. Extremo-esquerdo turco é reforço nos últimos minutos de mercado. Ex-Galata Azaray custa 12 milhões de euros e assinou no aeroporto de Lisboa. Treador para resolver nas próximas horas e João Mário no Besiktas por 5 milhões. Viaja hoje. Ora, aqui está uma vez mais em capa Haktur Koglu, o grande extremo que o Benfica acaba por contratar nos últimos minutos de mercado. E atenção, o mercado não está fechado e volto a relembrar que o Benfica poderá contratar jogadores que neste momento encontram-se sem clube. E terá muito a ver com o novo treinador. Quero acreditar que o Benfica ainda vai ao mercado pelo menos para contratar mais um guarda-redes e talvez mais um médio centro. Mas também, uma vez mais, só quando tivermos um novo treinador é que as coisas serão assim definidas. Relativamente a João Mário e a Haktur Koglu, já o comentei no jornal anterior. Ainda aqui Cristiano Ronaldo, sem planos para se retirar. Sinto que soma mais-valia na seleção. Temos ainda aqui os destaques para todos os fechos de mercado, com Ochoa, o internacional guarda-redes mexicano, a ser o principal destaque. Aqui há muitos, muitos nomes, não vou estar a ler todos. Mas claramente Ochoa, com ser contratado pelo AVS, na minha opinião, outra grande movimentação no fecho de mercado. Desta vez por parte do Clube do Norte. Por falar em Clube do Norte, Dragão a arder com Galeno. Vilas Boas aceitou proposta de 50 milhões de euros, mas os árabes desistiram. Alitiar e Soares de Oliveira preferiram holandês Bergwijn. Entretanto, Tiago Jaló emprestado pela Juventus e Francisco Moura fechado por 5 milhões de euros. É assim, isto é o que dá o último dia de mercado. Pode acontecer perfeitamente. Não seria a primeira vez que um grande negócio cai nos últimos minutos. Já tivemos em tempos até com outros clubes europeus isto acontecer. Com o nosso Benfica também já aconteceu. Por isso não sei qual é o expande de André Vilas Boas. Até parece que é a primeira vez que está ligado ao futebol. Sendo uma pessoa bastante conhecedora de como é que funciona o futebol internacional, já devia perceber que estas coisas podem sempre acontecer. Ainda aqui no Sporting, Arder apresenta-se com ambição. Quero conquistar títulos e marcar muitos golos. Entretanto, Jovan vendido ao Estrela da Amadora por 800 mil euros. Rodrigo Ribeiro cedido ao AVS. E Tanlong Icobá ficam à espera de campeonatos ainda abertos. Pois ainda falta esse pequeno pormenor. Pois algumas ligas ainda vão ter alguns dias para poder contratar. Como é o caso da Liga Turca. E daí João Mário ainda não ter sido apresentado. Relativamente aqui ao Sporting, é normal que vários jogadores tenham que sair nestes últimos dias de mercado. Pois o Sporting também contratou bastante. Vamos agora ver então o último destaque. E o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Surpresa Turca a fechar o mercado. Haktur Koglu reforça Benfica. O Internacional vindo do Galatasaray ataca pela direita e pela esquerda. E João Mário faz hoje viagem inversa e reforça Besiktas. Com encarnados a faturarem 5 milhões de euros. É sim, ainda quero fazer um vídeo e analisar o mercado. Mas antes disso, hoje sairá ainda o vídeo de apresentação de Haktur Koglu. Só estou à espera que o mesmo seja apresentado de forma oficial para poder fazer assim o vídeo. Pois não quer estar a fazer sem as fotografias oficiais. Mas se o vídeo só saísse, aliás se o jogador só for apresentado à noite, muito provavelmente estarei em direto no Bolo ao Centro. E assim sendo, o vídeo só sairá amanhã. Ainda aqui no Futebol Clube Porto, transferência falhada de Galeno pode chegar à FIFA. O Futebol Clube do Porto queixa-se da atuação do Alitiade e Domingos Soares de Oliveira, ex-Bemfica, vetou o negócio. Francisco Moura e Tiago Jaló reforçam a defesa. Queixar-se à FIFA porque no clube, nos últimos momentos, desistiu do jogador que o Futebol Clube do Porto queria vender. Ai, sinceramente, este Futebol Clube do Porto não aprende. No Sporting, Yulman disse-me que é grande oportunidade. Quem o confessa é Conrad Harder. Avançado dinamarquês custa 19 milhões de euros e ambiciona troféus e golos. Entretanto, no AVS SAD, VIP Mundial Guilherme Ochoa na Liga Portuguesa. E ainda nas competições europeias, o EFA baixa preços para adeptos visitantes. E ainda aqui na seleção, se não for mais-valia, serei o primeiro a ir embora. Quem o garante é Cristiano Ronaldo. Falou no arranque da operação Liga das Nações. E é assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Para mim, o grande destaque vai para o mercado, ao feste de mercado do nosso Benfica, que na minha opinião esteve bastante bem. Com duas operações bastante importantes. Em primeiro lugar, a saída de João Mário. Não tanto pelos 5 milhões de euros que vamos ganhar, mas sim por aliviar da massa salarial e por ser um jogador que não estava confortável no nosso Benfica pelas últimas situações que o mesmo experienciou no Estádio da Luz. E assim sendo, foi a melhor resolução para todas as partes. Relativamente à grande contratação, para mim é a Kuturo Koglu. Talvez, a parte de Pavli, diz as grandes telas que o Benfica terá este ano. Uma vez que Di Maria já fazia parte do plantel o ano passado. Acho que a Kuturo Koglu vai dar muitas alegrias a todos nós adeptos do Benfica e é sem dúvida um extremo de qualidade. Não é um jogador com potencial, não é um jogador que tivesse problemas e teve que sair do Galatasaray, é sim um jogador com enorme potencial e muita qualidade. Potencial de mostrar em campo que realmente é uma adição de qualidade ao nosso Benfica e não aquele típico jogador que compramos com 19 e 20 anos à espera que exploda no clube encarnado. Este é um jogador que vem para ser titular ou pelo menos com qualidade para isso mesmo. Mas para isso, faz falta um treinador para perceber em que muda ou tática é que vamos jogar e como é que a Kuturo Koglu, Pavlidis e Di Maria irão encaixar. Enfim, teremos que esperar pelas próximas horas para saber quem vai ser o treinador do Benfica. É assim que está feito então à vista da presa desportiva nacional. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que hoje estaremos em direto a partidas 9h30 no Bolo Centro, onde vamos analisar todas estas contratações e também fazer o rescalo da partida com o Moreirense. Por isso, já sabes, esta noite a partidas 9h30, vem Benficar connosco no Bolo Centro. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a gostar do canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!